Pessoal, a DEIC de Rio Preto continua investigando o latrocínio, que é roubo seguido de morte, de uma mulher de 63 anos nesse fim de semana. Dois suspeitos foram presos por envolvimento nesse caso. Dois jovens de 21 e 25 anos, suspeitos de terem matado uma vendedora de 63 anos no sábado, foram presos. O corpo de Cisomar Correia de Macedo foi encontrado perto de um canavial em Ipiguá. Ela era moradora de Rio Preto e estava desaparecida após ter saído com o carro. Segundo a polícia, o último lugar que ela tinha sido vista foi em uma casa, no Jardim Santo Antônio, em Rio Preto. Investigadores da DEIC foram até o local. Durante vistoria, foram encontrados pertences da vítima. A polícia também encontrou sangue no banheiro da casa, o que aumentou a suspeita de que o crime teria ocorrido dentro da residência. O automóvel e os pertences da vítima também foram localizados e apreendidos. A dupla foi presa por latrocínio e ocultação de cadáver. O corpo de Cisomar foi enterrado no domingo, no cemitério São João Batista, em Rio Preto.